Olá, minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao nosso encontro neste domingo para a gente bater um bom papo. Domingo 4 de dezembro. Em 4 de dezembro de 1982, um ano em que eu cobri três guerras, Malvinas, Falklands, Angola, Líbano, no dia 4 de dezembro, em 1982, a China pôs em vigor a sua Constituição, a Constituição da República Popular da China. Em nome do povo, República Popular, em nome do povo. Só que, como vocês estão vendo, o povo não tem direitos, quem manda é a ditadura do partido, do Partido Comunista. Uma Constituição é feita para conter o Estado, para bloquear o Estado, dizer, olha, você vai até aqui. O povo deve desfrutar de liberdades, direito de expressão, em primeiro lugar, liberdades, direitos para conter o Estado e as autoridades do Estado. O autoritarismo do Estado vira regime totalitário, como acontece na China. E aqui também, infelizmente. Nós temos uma Constituição de 88. Constituição cidadã, segundo o doutor Ulisses, feita para garantir direitos e garantias fundamentais. Só que, liberdade de expressão, está lá na linha 4 do artigo 5º e está no artigo 220, não haverá censura. Só que, está lá no artigo 53, que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Só que, está lá no parágrafo único do artigo 52, que presidente empichado fica inelegível por oito anos. Só que, está nos artigos 127, 129, que o Ministério Público é essencial na justiça. Só que, está lá no artigo 5º, liberdade, direito de ir e vir, liberdade de reunião, direito ao trabalho, direito ao culto. Só que, o que está acontecendo? Não se respeita a Constituição e nós só fomos acordar por causa do resultado da eleição. Antes, não ligamos. Sabe por que não ligamos? Porque os meios de informação que deveriam nos representar, não nos informaram. Então, aqueles que nos abandonaram, abandone-os também, não é? Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos à conversa de hoje. Primeiro lugar, o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Está no hospital, está se recuperando de uma infecção pulmonar. Mas se soube que a fisioterapia, aliás, a quimioterapia, já não está funcionando. Um câncer que começou no cólon, na parte final do intestino. E depois foi para fígado, pulmões e quimioterapia não funciona mais. Uma liçãozinha para todo mundo que tenha mais de 45 anos. Faça a colonoscopia regularmente. Eu fiz agora, tenho que fazer de novo dentro de dois anos. Aí a gente encontra lá um pólipozinho, está tudo bem, tira. Mas, se não tirar em cinco anos, pode virar um câncer. Fica aqui a lição. Mais uma lição do rei Pelé. Nós temos muita coisa em comum. Nascemos muito perto um do outro. Ele nasceu na segunda quinzena de outubro. Eu nasci na primeira quinzena de novembro. No mesmo ano de 1940. Ele serviu na artilharia ou serviu na infantaria no mesmo ano. Imagina que, depois de ser campeão mundial pela primeira vez no Brasil, em 58, na Suécia, o Pelé foi o herói de 17 aninhos. No ano seguinte, ele foi servir. Elvis Presley foi assim também nos Estados Unidos. Já era celebridade, sucesso. Foi servir na Alemanha. Além disso, o seu Dondinho, o pai dele, entregava leite para o avô de minha mulher. O tio de minha mulher conta que o Dondinho, que jogava em Campos Gerais, era melhor que o Pelé. Eu disse isso no Bom Dia Brasil um dia. Tem uma pessoa no mundo que é melhor que o Pelé e o Pelé vai concordar comigo. É o Dondinho. Então, o Pelé tem essa genética. Somos os dois reservistas símbolo. Certa vez, a gente se encontrou em Nova Iorque, fomos almoçar no Porcão, em Nova Iorque. E eu tinha combinado, a minha filha viria para esse almoço. Lá, pelas tantas, ela me ligou, dizendo que não podia entrar no Porcão, porque as celebridades não queriam ser incomodadas. Eu disse, Pelé, é com você, não é comigo. Então, eu chamo a sua filha. Aí a Júlia veio e se uniu a nós. E foi lá que eu tirei essa foto aí, que eu já mostrei para vocês. Enfim, estamos todos torcendo. Foi a pessoa aqui no Brasil, que eu acho que mais projetou o Brasil no mundo. Eu já contei para vocês um episódio em Chicago, em que o motorista de táxi, ao saber que nós éramos brasileiros, falou em Pelé, Pelé, Pelé. Aí minha filha mostrou para ele uma foto em que estava ela, o irmão dela e o Pelé. E quando chegamos ao destino, que era a casa do Frank Lloyd Wright, talvez o maior arquiteto dos Estados Unidos, ele não quis cobrar. Não, vocês são amigos do Pelé? Amigos do Pelé não pagam. Eu disse para o Pelé, Pelé, você é moeda até. Incrível a força. A gente viu agora lá no Catar a torcida brasileira desfraldando uma bandeira de Pelé. Estamos todos juntos com o Edson, o Pelé. Bom, lá em São Paulo também, também num hospital de alto nível, lá no Sírio-Libanês, o presidente eleito foi fazer uma laringoscopia para ver como é que estava a cirurgia que ele fez na garganta. Está tudo ok. Agora, ele mesmo disse que os médicos queriam... Eu falei aqui que eu fiz essa cirurgia e não é de ficar três dias sem falar, não. Eu acho que faz muito tempo, eu tinha uns 27, 28 anos, mas eu acho que eu fiquei uns dez dias sem falar. E o Lula não consegue parar de falar. Ele vai voltar a Brasília agora, ele esteve aqui semana passada, ficou despachando, recebeu o presidente da Câmara, o presidente do Senado, no hotel. Depois foi ao Centro Cultural Banco do Brasil. Gente, é tanta gente nesse governo de transição. Era para ser 30, 50, 300, 500, agora estão falando em mil. O que eu sei é que pediram cadeira emprestada, porque não tem mais cadeira para tanta gente. É todo mundo de olho em DAS, um cargo em comissão, entrar no serviço público sem precisar de concurso. Todo mundo quer um carguinho. Esse... Ai, meu Deus. O Brasil precisaria... Tem que ter uma mudança muito grande, não? Estão falando 34 ministérios, 34. Hoje são 23, mais 11. Eu não sei se vocês conhecem Brasília, na esplanada dos ministérios, tem 11 de um lado, 8 do outro, 19. Aí inclui o Itamaraty e o Ministério da Justiça e aqueles blocos iguais, que foram feitos originalmente só aqueles blocos. Depois construíram atrás anexos, que correspondem mais ou menos ao dobro do bloco. Aí tem um túnel para ligar com anexo. Mas são só 19. E são 34 ministérios do novo governo. Tudo bem, o Palácio do Planalto pode abrigar uns três ministros. Chefe da Casa Civil, secretário-geral, chefe do GSI, né? 34 ministérios. Não é o marciano que vai pagar, não. Nem a Coreia do Sul, nem Taiwan, nem a Indonésia. É você e eu, os nossos impostos que vão sustentar. Cada ministro vai ter o chefe de gabinete, secretário-geral, aquele monte de DAS, 5, 4, 3, 2, 1. É, gente. Vamos lá. Lula disse que já está com 80% dos ministros na cabeça. Dá 27,2, 80% sobre 34. 27 já estão na cabeça. Você vai ter que ter uma boa memória para lembrar de tanto ministro e guardar o nome de tanta gente. No outro governo foram 39, né? Quase 40. É. Bom, gente, tem um deputado de Sergipe, do PT, que está propondo uma lei para proibir você e eu e todo mundo de usar a bandeira nacional e o hino nacional em manifestações de caráter político. tentativa de emascular o patriotismo que voltou nesses últimos anos ou que chegou nesses últimos anos. Proibir você de cantar o hino da sua pátria, esse hino maravilhoso. De usar a bandeira que representa você mesmo, seus filhos, seus avós, seus amigos. Incrível. E, enquanto isso, estão querendo revogar o que é irrevogável. A não ser que a gente tenha uma revolução e venha uma nova constituinte e faça uma nova constituição. A única maneira de mexer no artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea. Mas tem um projeto de Renan Calheiros que já tem o apoio do Rodrigo Pacheco que disse enalteço a iniciativa. Bonito, né? É um projeto que proíbe manifestações antidemocráticas. Hum, você já viu, né? Gente, incrível. Sabe o que é? Os mandatários estão com medo dos mandantes, dos patrões. Porque os patrões acordaram. Descobriram que todo poder emana do povo. Então, eles estão com medo. Estão querendo se proteger. Vejam só. Olha aqui. Quero mostrar pra vocês. Alguém me cobra livros? A mentirosa urna. Walter Costa Porto. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Professor de Direito Constitucional da Universidade Nacional de Brasília, da UNB. Walter Costa Porto. Ele diz assim. A história dos outros países nos mostra o fenômeno extraordinário da desobediência civil. Retirava-se a obediência, que é condição da legitimidade do ordenamento. E esse ato inovador, não destrutivo, reforçava a cidadania. Os governos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. E que sempre, de qualquer forma de governo, se tornasse destrutiva daqueles fins, caberia ao povo o direito de alterá-lo ou de abolí-lo e instituir um novo governo. Ministro do TSE. Poder do povo. Para encerrar, aqui em Brasília, se vocês não ouviram nos que fornecem informações para vocês, esses que estão fornecendo são infiéis. Então, eles não mandam informação para você, você não pede mais informação para eles. Vocês ouviram os índios no aeroporto, sexta-feira? Pois é. Viram as manifestações populares, incluindo índios, no maior shopping da capital do país, no sábado? Todo mundo gritando. Vocês viram as pessoas gritando na Praça dos Três Poderes, hoje, na troca da bandeira, com a presença do ministro da Defesa, troca da bandeira feita pela Marinha, na bandeira lá na Praça dos Três Poderes? Pois é. É a força do poder originário se manifestando. De Brasília, Alexandre Garcia.